O que é isso? Se eu não me formar logo, eu vou virar um muffin gigante. Você está incrível. Por que esse acelerador de partículas é tão importante assim? O trabalho do Harrison Wells com teoria quântica é bem mais avançado do que estão fazendo na CERN. Está fazendo aquele negócio de não falar nosso idioma. Tá bom. Só, imagina... Que esse ponto aqui, ele é tudo que a raça humana já aprendeu até esse momento. Isso inclui Tuark? Isso aqui é tudo que podemos descobrir com um acelerador de partículas. É um jeito novo de encarar a física. Vai mudar literalmente a forma como pensamos sobre tudo. Você tem que arranjar uma namorada. Aí, deixa ele em paz. Ele está trabalhando. Oi, pai. O seu teste está pronto. Acho que os irmãos Mardon se esconderam numa fazenda. A matéria fecal que eu encontrei na rua era extrume de vaca e continha traços de oxitetraciclina. É um antibiótico. Só tem quatro fazendas na região que colocam ele na ração. Aposto que vai encontrar um lindo Shelby estacionado numa delas. Pai, já que o Barry resolveu o problema com o cocô, que tal deixar ele ir para o laboratório Star? Tá bom, pai. Valeu, Tio. E aí, Barry, como foi sua viagem? Encontrou provas do impossível em Starling City ou só deixou o meu pai irritado sem motivo? Na verdade, enquanto eu estava longe, eu tive a chance de pensar sobre... Sabe, sobre relacionamentos. E como eu não estou em um e você... Você também não está? E você é minha melhor amiga, Iris. Você também é o meu. Por que mais eu estaria aqui? Não foi o que eu quis dizer. Eu sei o que você vai falar, Barry. Não sei se você sabe. Mesmo que a gente tenha basicamente crescido junto na mesma casa e seja... Tipo um irmão e irmã. Como não somos irmão e irmã, pode ser muito... Estranho e difícil de falar comigo sobre meninas, mas quero que saiba que não precisa ser estranho. Não há nada que eu queira mais do que você conhecer a pessoa certa aqui. Te amo profundamente pela pessoa incrível que você é. Tirou as palavras da minha boca. Não é legal eu te conhecer tão bem.